Eu me apaixonei quando te avistei Me hipnotizei com esse lindo olhar Nos teus lábios lindos eu me encantei Morena queria tanto te beijar Vinha flor do campo, todo teu encanto Olha em todo canto, rejo seu olhar Deu andar faceiro, esse olhar ligeiro Tô em desespero, sofro por te amar Até meu cavalo está abandonado Não tenho montado nem pra passear O meu violão todo empoeirado No campo largado nem quis mais tocar Tô no minhas cachaça e já dormi na praça Essa dor mal rada vem me torturar Nos baris jogado, triste e desprezado Eita amor mal rado só me faz chorar Amanhece o dia morto de ressar A primeira imagem que vem é você Volto pro boteco, peço outra cachaça Do fundo do copo eu vejo só você Vou seguindo a vida sem ela comigo Meu pior castigo é não te esquecer Nesse desengano eu vou me maltratando Bebendo e chorando, canto pra você Nesse desengano eu vou me maltratando Bebendo e chorando, canto pra você 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 Pensa em você, virou obsessão Dói o sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Eu deixei meu cavalo comandoecer Por causa de uma ingrata que só me destrói E esse sentimento que só me carroi As pegas de boi eu larguei de mão Eu deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era o rei e hoje eu não sou nada Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vaquejada Que são cabras de boi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pra os vaqueiros que vivem de vaquejada Que são cabras de boi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Ei, meu Deus, vaqueiro Tudo despreza o teu cavalo, não, meu véi Por causa de um amor que só te destrói E essa é mais uma do Tarsipo Acordeon Eita, vaqueiro, véi Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber E o pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui alvo da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi Mas já decidi Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber E o pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui alvo da sua traição Eu fui alvo da sua traição Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer E aí Essa aqui é cariosamente pra Ginga e pra Hugo Cunha Aperta assim é o Hacker Rap Wesley e o 100% Hacker Rap Geninando os olhos bonitos, cabelos compridos, o que aconteceu? Vejo você muito triste, o seu jeito minde De quem se perdeu Lembre bem da nossa história, ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu, aquele beijo doce, fez apaixonar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro, só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro, só pra te amar Terminando os olhos bonitos, cabelos compridos, o que aconteceu? Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro, só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro, só pra te amar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo e dinheiro, só pra te amar Vesti animal, prost Meter no chão Diamure que eu estou aqui, se segue de mim, pode me procurar Dear Josias Porém na linda seu olhar me fascina És a rainha, a princesa do sertão Seu corpo lindo despirar na passarela Me apaixonei por ela, veja a situação Por causa dela já bebi cachaça Dormi na praça e acordei no chão E ver sem ela eu vou levando a vida Só a bebida é minha solução E ver sem ela eu vou levando a vida Só a bebida é minha solução Olha na linda seu olhar me fascina És a rainha, a princesa do sertão Seu corpo lindo despirar na passarela Me apaixonei por ela, veja a situação Por causa dela já bebi cachaça Dormi na praça e acordei no chão E ver sem ela eu vou levando a vida Só a bebida é minha solução E ver sem ela eu vou levando a vida Só a bebida é minha solução E ver sem ela eu vou levando a vida Só a bebida é minha solução E ver sem ela eu vou levando a vida Só a bebida é minha solução E ver sem ela eu vou levando a vida Me apaixonei por uma menina bela Dos olhos cor de canela Corpinho de violão Mas ela é rica, é filha de fazendeiro E eu sou pobre e vaqueiro Mas ganhei seu coração Seus pais não querem o nosso romance Pois não sou rico, sou trabalhador A minha vida é minha solução A minha vida é lidar com gato Mas me apaixonei por essa linda flor Essa menina é o meu amor Por ela eu ligo, faço o que for Só não consigo mais viver sem ela Sem o cheiro dela, sem o seu amor Essa menina é o meu amor Por ela eu ligo, faço o que for Só não consigo mais viver sem ela Sem o cheiro dela, sem o seu amor Mas eu a amo e ela me ama Tá além da cama, esse nosso amor Vou buscar ela pra viver comigo Pra gente viver, esse amor proibir Essa menina é o meu amor Por ela eu ligo, faço o que for Só não consigo mais viver sem ela Sem o cheiro dela, sem o seu amor Essa menina é o meu amor Por ela eu ligo, faço o que for Só não consigo mais viver sem ela Sem o cheiro dela, sem o seu amor Oh, 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 oh Se eu resolver ir morar em outro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar vou querer beber de novo Ninguém consegue viver só de noite a dia Porque esprinha a estrela da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Seu óleo brilha muito mais que a luz da estrela Sem poder ver eu fico com pena do meu Tô pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você? Cadê o mundo? E cadê? Eu fiz promessa pro meu santo protetor Mas minha dor faz saudade na mente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dê cachaça novamente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já me acordei, me dê cachaça novamente Balança a porteira, manda, vou meu currar Venha o braço da igreja, se apresenta Se eu resolver morar em outro lugar Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber, eu vou dormir, eu vou sonhar Se me acordar vou querer beber de novo Ninguém consegue viver só de noite a dia Porque esbrinha a estrela da paixão Tô quase louco, tô querendo achar um jeito Pra o meu peito não dormir na solidão Eu olho a brilha muito mais que a luz da estrela Sem poder ver eu fico com pena do meu Vou pelo mundo atrás de alguém pra me querer Cadê você? Cadê o mundo? E cadê? Já fiz promessa pro meu santo protetor Mas minha dor dói saudaz e andam a mente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já acordei, me dê cachaça novamente Eu já bebi, eu já dormi, eu já sonhei Já acordei, me dê cachaça novamente Seu brasileiro se apresentou no prato morar 100% hackei cá E essa aqui vai pra preto rico show E o grupo união vai esplanar Daí a tarde o sol se esconde E o vento sopra ligeiro Os pássaros cantaram tristes Lá nas palhas do coqueiro Como quem dava o aviso pra tirar todo sorriso Da família de um vaqueiro E esse vaqueiro que falo Era um grande companheiro Campeão de vaqueiradas Do nordeste brasileiro Seu nome era Genival Mas conhecido afinal Como o coqueiro tava aqui Natural de caranhuns Agresti pernambucano Mas o destino cruel Atrapalhou os seus plans O dia de tardezinha Morreu cocota e branquinha Lá no sol alagoão Dia 7 de agosto De 97 o ano Do parquíjo cavernantes O campeão reterão Quando treina a boiada Pra fazer a vaquejada Em branquinha todo ano Após treinar a boiada O raqueiro campeão Mandou trazer o rebanho Pra fazer a partação De repente um boi voltou E esse mesmo boi matou O cocota nosso irmão Na hora do assinante Os grandes amigos seus De turmão querida Dato Que ainda lhe socorreu Levarão pra o hospital Não resistindo afinal Nos braços deles morreram Sua esposa Marilene E suas filhas também Renata e Gleiciane Que ele queria bem Sente um desgosto profundo Vê seu pai deixar o mundo Pra ir embora no além Hoje em todas as vaquejadas Que era o seu esporte Que era o seu esporte Todos lembram de cocota E recorda a sua morte Ao homem viver em guerra Se não foi feliz na terra Lá no céu terás mais sós Ao homem viver em guerra Se não foi feliz na terra Lá no céu terás mais sós Lá no céu terás Um abraço aí Na minha vida eu nunca encontrei ninguém Para me fazer um bem Do jeitinho que você faz Você me beija Você me beija Me abraça e diz que me ama Me chamar pra ir pra cama É amor e nada mais Você me beija Você me beija Me abraça e diz que me ama Me chamar pra ir pra cama É amor e nada mais Quem ama sabe quanto amor é verdadeiro Eu não quero ter dinheiro Se não for pra te querer É pra valer o amor que eu tô sentindo E desde você menina Eu sou gama bem você É pra valer o amor que eu tô sentindo E desde você menina Eu sou gama bem você Você é linda e tem o corpo bem feito Será que não tem um jeito ter você só pra mim só? Você me beija Eu te beija Eu te beija A gente ama É linda quando está na cama Deitada de bebidó Você me beija Eu te beija A gente ama É linda quando está na cama Deitada de bebidó Cadeiros longos Sua pele tão morena Sua boca tão pequena Eu não me canso de beijar É bom amar e por isso eu vivo amando E quando nós tá se beijando Não vejo o tempo passar É bom amar e por isso eu vivo amando Quando nós tá se beijando Não vejo o tempo passar Como é gostoso a gente amar e ser amado E nunca ser desprezado da mulher que mais adora Todo casal tem a sua discussão Mas de noite no colchão Toda raiva vai se embora Todo casal tem a sua discussão Mas de noite no colchão Toda raiva vai se embora Aqui termino essa toa Tá que amor Que eu fiz com todo o calor E do fundo do coração Me dê a mão Vamos viver abraçados Eu homem apaixonado Nunca sai da solidão Me dê a mão Vamos viver abraçados Eu homem apaixonado Nunca sai da solidão E essa aqui pra nós lembrar é matar a saudade O grande caravé Carta aviso, cartão, telegramas Não adianta quem ama enviar Procurei, mas não houve outro jeito Que eu pudesse dizer, te provar Só agora com estes poemas Provarei que eu nasci pra te amar A minha vida é cheia de angústias E dos mais implicantes versários Quando leio Quando leio O poeta que sonha Me transformo quando entra os sábios Porque sinto em todas as frases O boliço do amor de teus lábios Quando choro em silêncio sozinho Toda terra pra mim escoraz Quando lembro dos teus lindos olhos Uma estrela brilhar me amparaz E uma voz rabitar me dizendo Te declara que ela merece Quando em vento de ir pra uma festa Eu me empenho, me troque e avanço Eu vou pela estrada dizendo Se meu bem não estiver lá não danço Que sem ver os faróis dos teus olhos Outro raio de luz não alcança Se retrato de gente falasse E o seu conversasse com mim Eu a ele diria umas coisas Que a ninguém conhece onde eu vi Porque para saber os meus segredos Nesse mundo não há um homem Guarde os versos que eu fiz na lembrança E atende essa voz que te chama Diga logo se quer ou não quer Esse pobre infeliz que reclama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Oh 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 Mulher, tu és a mais bela de todas que eu conheci A beleza feminina que Deus criou e não quis E te mandou para o mundo só pra me fazer feliz Por você eu já passei várias noites a acordar Olhando até te pensando, você aqui do meu lado Solitário igual a lua com o céu todo estelar Por você mulher em frente, a guerra do Afeganistão Atravessa o oceão, sem usar navegação Enfrentar tua família só pra ter em minhas mãos Só o meu coração sabe quanto eu te quero bem A você Deus encantado, não te troco por ninguém Quero ser feliz contigo e te fazer feliz também Nossos filhos tem uma parte que você e outra de mim Quem vai construir nossa história quando estivermos velhinho Semear nossa semente quando chega nosso fim Fé em Deus primeiramente é o que nós devemos ter Pra no mundo acostumados a gente sobreviver Caminhar com esperança é o amor e você Quando eu te abracei A minha vida mudou Quando eu te abracei E o coração acelerou Fiquei suspenso no ar Igualzinho a um beija-flor Oh mulher te quero tanto Espero tu me quer És minha Deus encantada Quero encantar você E viver feliz contigo Fica junto até morrer E viver feliz contigo Fica junto até morrer Fiquei suspenso no ar Nunca pensei que eu fosse me apaixonar Pela mulher que sempre me desprezou E hoje em dia eu vivo me lamentando Enchendo a cara dos bares aonde vou Mulher bonita do corpinho bem desenhado Seu olhar se o requebrado Balançou meu coração Tu és perfeita, é tão linda e atraente Seu jeitinho inocente Quem me matou de paixão E tardezinha eu me sento na varanda E na viola eu dedilho uma canção Eu falo dela do amor que eu tô sentindo E maltratou E maltratou demais o meu coração Mulher bonita do corpinho bem desenhado Seu olhar se o requebrado Balançou meu coração Tu és perfeita, é tão linda e atraente Seu jeitinho inocente Quem me matou de paixão Hoje casei e estou compromissado Mas até hoje me lembro daquele amor Essa canção ofereço pra os vaqueiros Quem investiu e depois se enganou Mulher bonita do corpinho bem desenhado Seu olhar se o requebrado Balançou meu coração Tu és perfeita, é tão linda e atraente Seu jeitinho inocente Quem me matou de paixão Tu és perfeita, é tão linda e atraente Seu jeitinho inocente Quem me matou de paixão Oi, filha de paixão E essa é pra nós tomar a cana, papai Saudável e vergonha, meu Deus do céu Seu Wesley com 100% Quando a saudade aperta Eu juro que eu vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Mas a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você É a minha alegria, é meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É a tua maneira de ser É a minha alegria, é meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É a tua maneira de ser Você partiu Você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não tive mais prazer Porque te amar é o mais certo Estou de braços aberto Pronto pra te receber Porque te amar é o mais certo Eu tô de braços aberto Pronto pra te receber Eis a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você Eis a minha alegria, é meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É a tua maneira de ser Eis a minha alegria, é meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É a tua maneira de ser Você partiu, foi embora Eu te juro que eu agora Não senti mais prazer Porque te amar é o mais certo Eu tô de braços aberto Pronto pra te receber Que te amar é o mais certo Eu tô de braços aberto Pronto pra te receber Oh, perdi você, perdido ainda estou Oh, pra me encontrar preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Eu precisava ver que era preciso ter você comigo Só pra entender Só pra entender E tudo fim vem depois de um começo E o meu recomeço começa em você E tudo fim vem depois de um começo E o meu recomeço começa em você Agora olhando de novo E tudo fim vem teus olhos É que eu entendo o que aconteceu Eu me perdi na hora que achei E quando eu mais pensava que eu não era assim Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr Atrás do que é meu Atrás do que é meu Ainda bem que não é muito tarde É cedo pra correr Atrás do que é meu Oh, perdi você, perdido ainda estou Oh, pra me encontrar preciso desse amor Eu não queria te encontrar de novo Mas o destino me fez perceber Eu precisava ver que era preciso ter você comigo Só pra entender E tudo fim vem depois de um começo E o meu recomeço começa em você E tudo fim vem depois de um começo Se o meu recomeço começa em você Se eu errei fui tentando acertar Fui consertando aonde eu vacilei Vamos tentar de novo ir em frente Sem olhar pra trás Esqueça onde eu falhei Já não há tempo pra perder os tempos Eu vou recuperar o tempo onde eu falhei Já não há tempo pra perder os tempos Eu vou recuperar o tempo onde eu falhei Oh, perdi você, perdido ainda estou Oh, pra me encontrar preciso desse amor Oh, perdi você, perdido ainda estou 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 Agora não quero mais e vou ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr nas vaquejadas e botar o banho no chão Você acabou perdendo o meu coração Wesley e o Tchê Tchê Escreveu no meu palco, meu Tchê Obrigada, essa é a nossa rapaz Por você eu mudei a minha vida e larguei minha paixão Me fez embora pra cidade e deixar o meu sertão Me fez jogar fora a minha espora, o meu chapéu e o meu gibão Vendi a série o meu cavalo, eu troquei tudo por essa paixão Agora não quero mais e vou ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr nas vaquejadas e botar o banho no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais e vou ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr nas vaquejadas e botar o banho no chão Você acabou perdendo o meu coração Eu vendi o meu sítio e comprei uma casa na cidade Pra viver ao seu lado eu aguentei e me afoguei nessa saudade Vivia sempre aqui trancado, feito um preso condenado Não fico mais e estou voltando pra minha terra onde eu fui criado Agora não quero mais viver ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr na vaquejada e botar o banho no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais e vou ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr nas vaquejadas e botar o banho no chão Você acabou perdendo o meu coração Agora não quero mais e vou ao seu lado Tchau, obrigado, tchau, obrigado Vou correr nas vaquejadas e botar o banho no chão Você acabou perdendo o meu coração Nem de respeitar a empresa, papai E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.